Mas não foram 100 não, pelo menos aqui é uns 105 Carai, ele faz uma arma da hora ou é magia que ele dá? Você lembra? É, são essas duas espadas dele Não lembro se escolhia uma delas ou se ele era uma das duas, não lembro agora É uma espada, uma Great Sword of Judgment É de 12 de inteligência Inteligência Essas de magia é o Deacons e o Old Demon King, se eu posso mandar pro caralho já Ah, o Old Demon King ia pra fazer duas, ia fazer uma magia de fogo? E um Hammer Não é fácil Mas essas duas eu não vou usar, eu vou gastar elas O Old Demon King O Old Demon King E do Deacons Vamos Aí, esse anel não era esse, era o que absorvia dano Se bem que eu vou deixar esse... não, uma diminuindo minha defesa não, melhor não Ai, o escudo que eu tava usando era esse aqui Quem ganha mais almas, beleza É... Vamos ver aqui então Se dá pra fazer alguma coisa no Tyrk Caralho, precisa de muito Twinkling Eu acho que nem vou pegar mais até o final do jogo, né? Coisa pra upar essa espada Precisa de mais 6 Twinkling Titanite Não deve ter até o final do jogo mais 6 essa porra Eu não me importo se eu não me importo Ah, eu não me importo Vamos dar pra informar ela Eeeeee... vamos upar então Tá, eu consigo pegar 3 levels 4, vai, dá pra gastar uma paradinha Eu posso pegar 4 O que eu pego, hein, japonês? Continua aumentando a força desse... não, preciso de estamina, véi Com certeza, 1 e estamina Um pouco mais de vida não faz mal Você parou de upar quando você chegava em 1000 de HP Com o Ember, né? Você falou, japonês? Oi? Eu tenho que mirar em 1000 de HP com a Ember, né? É, é o que eu fazia, né? É, é o que eu fazia, né? Isso é 7 Isso é 7 De mais 6 aqui, então Deixa assim... Tem que andar com 9, meu, é ruim Eu vou... 300 Farewell, Ashen Maidam 90 100 90 90 80 Tô ouvindo o barulho daqueles besouro que dão shard Ah não, acho que é esse espelho, sei lá essa porra aqui Ah não, é só uma passagem mesmo, que o background é zoado Não, não tô fazendo barulho mesmo Que carai, tem dois nessa porra Ah não tio, não Ai não né O que dá pra fazer? Coisa canalha aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai embaixo essa porra, caralho O que dá pra fazer? A CIDADE NO BRASIL Esses bichos não vão levantar não né? Aparentemente sim Os CIDADE NO BRASIL Os CIDADE NO BRASIL Os CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, pera aí, aí os bichos estão atirando lá de cima, acordam gigantes, eles querem que eu mate essa porra toda Por que tem umas pessoas me batendo? E elas são pessoas normais, não são monstros Eu não sou do time dos bonzinhos? Eu não sou do time dos bonzinhos, não são monstros Por cima e por baixo não é o mesmo, mas por cima eu mato os magos primeiro Por cima então Eu não sou do time dos bonzinhos Eu não sou do time dos bonzinhos, não são monstros Não é o mesmo? Não é o mesmo... É isso aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, não, por que que eu tava com a bomba? Não, por que eu tô 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 com a bomba? Eu tô com a bomba? Não, por que 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 eu tô com a bomba? Tá, 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 tá? Ah, tá. Pô, se parar essas bolas de fogo, isso aqui já tá morto, já. Não, tio, não. Pra curar, porra. Aí, só nós agora, seu otário. Vem. Não é tão macho agora, sem ser o parceiro, né, o arrombado. Parece que é assim. O japonês, mas por que que pessoas normais tão me matando? Como assim que são normais? Esses caras aqui são pessoas normais, tipo, não são monstros. Ah, mas eles devem ser seguidores do covalente do... Do Aldrich. Do Aldrich. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, não tô gostando disso. Um lugar secreto, caralho. Era só pra ter itens aqui pra me ajudar. Não tem bichos pra eu bater e pra me baterem. Ah, que mentira. Eu dei dodge. Não, não mata não, tio. Porra. Não tem bichos pra me ajudar. Tem que matar os bola de fogo lá em cima antes. Isso, que basta. Não tem bichos pra me ajudar. Tchau. 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 Que merda. Toda vez isso. Espera aí. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tu bicho não deu tanto dano. Tchau. As almas ficaram lá no inferno agora. Sai daí o que eu tô fazendo, tio. Tô louco. Tchau. 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 Sai daí, mano. Tchau. 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 Amém. 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 T президestra, Estunar? Como assim? Quando eles caem de barriga você consegue dar um riposte nele O que é isso? A porta! 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos começar com essas flechas de novo, porra. Ai, não sabia que era esse bicho aqui não. Agora é a flecha travessada em você. Tchau. Ai. Não. Nossa, você é muito chifosa, mano. Eu queria rolar pra cima dele, mas eu errei. Tipo, na direção dele, pra bloquear nele. Meia hora depois... Quantas destas flechas dá pra ter até o final do jogo? 15, né? Acho que é. 15 ou 16, não é? Tchau. 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 Pera, 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 não dá pra falar, aí cai daí, aí, aí, tem uma flecha gigante atravessada em mim Ah, achei que dá pra matar ele num bom, oi, fala aí Tô namorando Mas já não tava? Hum, não, oficialmente Oficialmente é só uma questão de Dar no Facebook, como diziam os adolescentes, na minha época Bom, parabéns, tá feliz? Não, tô puto pra caralho Não queria Muito feliz Porra, os caras exageraram nessa escada aqui, hein Qual é a necessidade? Imagina os caras desenhando o mapa Aí, chefe, tá bom? Não, põe mais comprida Pô, chefe, mas tá bem comprida Não, põe tipo quatro vezes mais isso Hãi, hein Então, tchau Ah, que mentira, eu bati nele, como é que ele ia soltar a flecha se eu bati nele? Para tio, para tio, sai, desvira dele, deixa eu pegar minhas alma Ai Sai daqui, sai Gente, eu vou morrer Sono, seu bracha Ai não, what the fuck, véi Para com essas flechas, caralho São homens Eu não queria tomar golpe nenhum, mas eles estão me atacando por todos os lados Agora vai Um foi, faltou 18 Ah, tu já passou pelo pontífice Assim agora é pouco E aí, gostou da luta coelha? É muito legal, né? Morreu umas 30 vezes, não é isso aí Não, mas a luta coelha é do caralho, tu já foi lá embaixo matar as bestas? Que bestas? Já, morreu umas 12 vezes lá também Morri, é As duas bestas que ficam lá embaixo? Sim Sim Lá tem o Covenant, você entrou no Covenant? Sim Lá tinha o Covenant, você entrou no Covenant? Sim, não era pra ter feito isso Burra! Não, é um Covenant ponto Não, para de correr no seu idiota burro, vai andando Ele não te vê Ele vê de qualquer jeito, olha lá, ele é muito perspicace Se você vai andando, se você vai andando devagarinho, eu não te vê Vai ser cobrado? Não, não pode Ah, ele vai tirar a flecha Mas eu não tenho imaginado, por que você tá, por que você... Eu não sabia que ele ia tirar a flecha, achei que ele ia ficar naquele modo pra sempre agora Não, saiu de perto, porra Ah, tu mandou pra mim as lutas Não, não é agora que você falou Obrigado, Fio Não, não é agora que você falou Obrigado, Fio Fui, Fio Fui, Fio Fui, Fio Fui 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 Sua É, muito errado isso Ele nem tá me vendo, ele está atirando o flecha e não acerta o amigo dele Só uma dúvida, tu foi conversando com a... a história lá? Quem? A mulher que você vai casar Não sei o que você ta falando, cara Já pô, você não mostrou pra ele que você fez aquela quest? Uma mulher que tava com velho, por garanto? Eu até expliquei pra ele que ele vai casar, mas não adianta explicar agora Porra, eu tava no chão Porra, eu tava no chão O cara tirou uma flecha numa pessoa que tava caída Caralho O cara não perdoa Você tem que adicionar mais duas nessas mortes aí Você não tá contando direito, Pedro Eu vou de vez em quando, aí eu atualizo de uma vez É porque se ele casa, ele vai ter que fazer o caminho da Yuria E a Yuria já perdeu Já nem pegou o carinha Que tá lá na igreja Isso aí é muito complicado pra ele fazer de primeiro jogo Mas o que que é? O que que muda isso aí? É o... O que que muda isso aí? É o... É o... Eu considero que esse é o... O final verdadeiro, na moral Eu gosto muito do eu considero Ele só apaga o fogo Você acha que o final verdadeiro ia apagar o fogo? Eu acho que é o... Da humanidade Eu acho que é o ia apagar o fogo mesmo Não, 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 não É, gás Não tá fácil não É, gás Não tá fácil não Você viu que a galera tá falando que não é só no Play 4 normal e no Xbox normal que o Cyberpunk não rola Diz que se você tiver as configurações recomendadas do jogo não roda também, o mínimo, acho que é o mínimo Eu nem sei qual que é o mínimo dele Sério Diz que tá meio ruim pra CD Projekt Red aí A descansão deles caiu vinte e poucos porcento, né? Pô, mas o jogo tá do caralho Pô, mas o jogo tá do caralho Então, mas no Play 4 É porque conseguiu jogar, né? Exato, exatamente Tem gente que não tá conseguindo jogar, esse que é o problema Sim, entendo Não, e gente tá conseguindo jogar tipo assim Ah não, não roda no Play 4 normal e no Xbox normal Tipo, mano, tanto a Sony como a Microsoft juraram de pé junto que isso nunca acontecer Todos jogam e rodar nos dois Beleza, mas aí Ah, mas joga no Play 5 e no Xbox Series X Não existe Cyberpunk de Play 5 e Xbox Series X Ainda, exato, não existe Então tipo, mano, não faz sentido Eles deveriam rodar no console Que eles foram feitos pra... pra serem jogados Pra rodar, exato Mas se for pensar que... Se for pensar que teve um outro patch, um hotfix no dia seguinte Pra melhorar a performance do videogame, acho que é a mesma coisa, mano Não, isso depois de... Dos caras serem atrasados Com a desculpa de deixar o jogo estável em todas as plataformas, né? Sim, mas quando eu for vários mesmo Muitos mesmo Caralho! A transmissão do Cyberpunk de 1.4 giga? Ah, foto também Eu fico um dia fora Eu fico um dia fora E do nada Do nada isso acontece E tem um giga de... Faz uma fobia também Um giga de fora com fobia? É um mapa novo? Além do... Ah, por isso que tu prisou Vai chegar É um giga... Um giga de fora com o de... Obrigado.